Não pula o começo desse vídeo que eu tenho um recado muito importante pra vocês É muito importante, então não pula Se liga só, até sexta-feira vai rolar uma queima de estoque da minha lojinha Pra quem não sabe, eu tenho uma lojinha com estampas de Xena, Princesa Guerreira Com estampas do canal e estampas de Dickinson E de Xena, por exemplo, a gente tem esses looks maravilhosos aqui, ó Por que vai rolar essa queima de estoque? Porque é a última chance de você ter um look dessa coleção Depois disso, a gente vai parar com essa coleção e a gente vai entrar com uma outra coleção Então toda essa coleção que tava disponível até agora é uma coleção limitada E a última chance de você adquirir E vai ter 15% de desconto Então aproveita essa queima de estoque Use esse cupom aqui na hora da sua compra E garante, dá pra parcelar, dá pra parcelar no cartão, dá pra parcelar sem juros Aproveita, gente, porque é a última chance de você ter essas estampas da lojinha no seu guarda-roupa, tá? E aí a gente vai começar esse vídeo que eu quero muito falar desse rolê dessa série O Tchou Louca aí do Prime aí pra vocês, beleza? Bora! E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? Eu prendi o meu cabelo assim? Eu fiz um tipo tudo certo? Foi? Ah, não? Tá bom, ok Gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre essa série que tem gente aí que odiou já de cara Tem gente que tá meio assim Só que eu sou fã de terrorzinho cringe Eu gosto Por isso que eu me apaixonei pela Rua do Medo Esse terror estúpido Rock estúpida! É um terror estúpido Tipo, a Rua do Medo, eu amo Mas você pensa, como é que me deixa um monte de criança sozinha num acampamento? Sem responsáveis Sabe? Ai quem vai morrer! Então é essa vibe Que você fica assim Gente, sou americano pra fazer isso, né? Porque a gente sabe que o brasileiro não ia cair nessas paradas Não ia, não ia rolar E caso você esteja curioso por que eu tô falando dessa série É porque Não, não é porque Tem, tem, tem isso, tem Mas não é só por isso É porque eu preciso falar que me irritou muita coisa E eu adoro falar quando série me irrita Pra você, adoro falar quando as coisas me irritam Tipo Supergirl, venho aqui pra reclamar É isso Então já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito Deixa o like no começo do vídeo que me ajuda na divulgação E não esquece de ativar o sininho que a gente tem vídeo de segunda a sexta, tá? Hoje eu vou fazer então uma review Vai ser um spoilerzão Mas não se preocupa Porque assim, ó Só tem alguns episódios Ainda não foi solto todos os episódios dessa série Eu não sei quando que vai ser soltado Soltado Quando que vai ser soltado Soltado Solto Liberar Eu não tô bem hoje Não usem drogas, gente Com essa série vocês vão entender que não é pra usar drogas Só que eu sou psiquiatra, recomendo É o meu caso Eu sei o que vocês fizeram no verão passado Também conhecido como uma música que a Camila Cabello fez com o Shawn Mendes E gente, até hoje se pergunta o que essa menina fez no verão passado Eu já sabia Essa série é uma coisa surreal Porque assim, lá dos classicão lá Que é de 1994, eu acho, os filmes Rola que eles acham que atropelam meio que uma pessoa que eles não conheciam E aí eles escondem o que eles fizeram Uma pessoa depois de um ano Não sei quanto tempo Começa a perseguir cada um deles envolvidos nesse acidente Dizendo que vai matar um por um E nessa versão me deu raiva Por quê? Porque não é só uma pessoa conhecida É a irmã gêmea da mina, velho Tipo, gente, acontece tanta merda É criança cheia de droga no rabo 17 anos nas costas e droga Da onde que vem tanta cocaína nesta merda? Sério, o primeiro episódio eu já queria entrar dentro da tela e dizer Pelo amor de Deus Aonde que a galera tem acesso? Gente, parecia que a Frozen tava, sabe Let it go Tava caindo neve Só que era cocaína Muita droga, pelo amor de Deus É que hoje vai ter festinha Mas aí a história gira em torno de duas personagens principais Que são irmãs gêmeas Que é a Lennon E a Allison E eu fui descobrir que a mesma pessoa faz as duas personagens Achei... Não sei porque a minha cabeça achou que talvez existia duas atrizes que eram gêmeas Mas é a mesma pessoa que faz as duas personagens Era isso A Lennon, ela é uma mina super descolada Ela dá pra todo mundo Ela come todo mundo Seja homem, seja mulher Oi! Deu mole a vapa, menina Aí ela tem muito amigos Ela tem uma conta no OnlyFans Ela usa umas drogas A galera dessa série usa umas drogas que eu nunca nem ouvi falar O negócio que ela bota no nariz que é tipo um sorine Eu falei, gente, desde quando o sorine é droga? Eu sou muito... Eu não sou desse rolê, tá ligado? Eu não curto essas paradas Menina metendo um sorine ali pra desentupir o nariz Ai meu Deus, tão louca, olha Nossa, vai ter uma onda E enquanto a Lennon é muito louca Cheia de amigo Pega todo mundo Beija todo mundo E a Allison quer uma gêmea dela Que é meio que a loserzinha, entendeu? A loserzinha que é apaixonada por um cara Tipo, há anos Aí ela não tem amigos Ela não curte muito ir nas festas Ela é mais, né? De buenas Tudo acontece na noite da formatura, né? Da galera Que é numa casa Não sei de quem que é aquela casa Só sei que é numa casa Tem os pais das pessoas Não sei como é que é os pais Essa gurizada Não viu que tava todo mundo entupido de droga? Tinha até uma policial Tinha uma policial no rolê E a galera entupida E eu fiquei, gente Que realidade É fácil ser branco, né? Morar num bairro nobre A galera se entupindo de droga Vai ver, vai ver na favela o que que acontece É muito fácil É um privilégio assim Que a gente observa já E a crítica social Tinha gente fazendo xixi na piscina A galera pelada E os pais lá Cuidando das crianças Chega uma policial E aí tudo certo nessa festa? Tudo certo! Vocês entendem que eu assisto isso Pensando em falar pra vocês O quanto eu tenho raiva Porque, gente É uma falha de roteiro muito grande aí Ou uma crítica social Fica aí o pensamento Mas o que que vai acontecer, gente? Quem é que vai morrer? Uma das gêmeas Uma pasmem Olha a merda Elas vão brigar Porque daí a Lena Um fogo no c... Que tava cheirada de sorine Ela vai transar com o boyzinho Por quem a irmã gêmea dela Era apaixonada E aí ela filma Ela é tipo meio psicopata Tá ligado? Ela fica fazendo os videozinhos No Holy Fancy Eu fiquei com muito medo Ela fica olhando assim Pra câmera E os caras ali E as minas ali Pelo amor de Deus Do céu Eu vou ligar pra minha mãe Aí ela transa com o cara Grava Aí a irmã dela descobre E tal Aí tipo dá uma treta Elas duas tretam 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 As duas brigam E a irmã dela usava um colarzinho Que era da mãe delas Que a mãe dela se suicidou Lá numa caverna Num culto A Alison usava esse colarzinho Da mãe dela Ela arranca esse colar Durante essa briga Que tava só elas duas sozinhas E quem bota o colarzinho Acaba sendo a Lena Então é como se A galera tipo Tivesse confundido elas Porque o que uma sempre usava A outra tava usando Depois dessa briga Entendeu? E no momento que tem Essa troca de identidade O mais bizarro É que elas tipo Tavam com a mesma roupa Elas foram pra festa Com a mesma roupa Que pira é essa, mano? Que pira é essa, velho? Era muito difícil Sabe identificar Quem era quem Depois dessa briga As duas saem do quarto A Lena Tava lá muito Cheia da droga Ela tava transtornada Bateu uma bad na menina Ela sumiu E a Alison Acaba entrando no carro Só que você acha Que quem entra no carro É a Lena Porque a Alison No caso Ela nem sabe dirigir E aí quando ela entra No carro da Lena Entra todos os amigos da Lena Achando que a Alison É a Lena Aí ela dá ré Bate numa caixa de correio E a galera diz Meu, quão louca você tá Mas na verdade Não é porque ela tava louca É porque ela não sabia dirigir Ela não nega que é a Lena Ela só tava com muita raiva E tipo Ela só diz assim Tô muito louca E continua dirigindo Curiosa E toda a galera Dentro do carro E ela tipo Sem avisar que ela era A Alison Nisso eles batem o carro Tava todo mundo de louco Uma das amigas deles É traficante Trafica as drogas Né? Tava cheio de droga Naquele carro Aí eles batem em algo Que atropelam Lennon Achando que eles atropelaram A Alison Gente, isso me ri Todo mundo Aí eu pensei Mano, chama médico Não, não vamos chamar médico Vamos ter que chamar a polícia Tá todo mundo cheio de droga Tá todo mundo muito drogado Gente Foda-se Vocês atropelaram Uma pessoa Tá ligado Irmã gêmea Da pessoa que vocês acham Que é amiga de vocês Pelo amor de Deus Como é que não me chama Uma polícia Um médico Alguma coisa Ele já diz Tá morta Morreu Botou o dedinho aqui Gente Por favor A minha botou o dedinho aqui Morreu Tá morta Gente Eu tava fazendo negócio No hospital Que aí Ressuscita A menina O que me deixa mais triste Também Tipo A Lennon Ela era muito bosta Ela era uma pessoa péssima Só que Ao longo da série Você descobre Que uma das personagens Que parece ser super desapegada E ela é meio blogueira E tudo mais Ela é completamente Apaixonada pela Lennon Elas inclusive Fizeram um videozinho Pra esse OnlyFans Aí da Lennon Um videozinho bem Interessante Só que Você descobre Cara Que ela era muito Apaixonada pela Lennon E ela não sabe Que quem morreu Foi a Lennon Ela acha Que a Allison É a Lennon Vocês entendem Que essa trama Começou a ficar interessante Por mais que você Fica com Raiva Eu não sei vocês Mas quando eu assisto Algumas séries E alguns filmes Eu fico botando Na minha cabeça Todas as possíveis soluções Pra aquele problema Claro que se fosse feito Como minha cabeça imagina O filme ele teria terminado Depois de 5 minutos Que começou Porque eu já penso Na solução rápida Mas tipo Você fica com muita raiva Porque podia ter Chamado a polícia Podia ter levado Pro hospital E a menina Talvez ia estar viva Mas não Eles decidem Levar ela pra caverna Onde a mãe dela Se suicidou E a Allison Que todo mundo acha Que é a Lennon Tá lá em estado de choque Ela não sabe o que falar Não sabe o que fazer Fica ali Tipo avisa Que tu atropelou a Lennon E não a Allison Aí o mais bizarro pra mim É a Allison Pensar que todo mundo Tá tratando ela Com indiferença Tipo aquela menina Que acabou de morrer Com indiferença Por pensar que é a Allison Então a Allison Fingindo ser a Lennon Tá vendo os amigos Da irmã dela Simplesmente Ignorando o fato De que a irmã dela Foi atropelada Porque eles pensam Que foi a Allison Não entendi foi nada Será que eles soubessem Que na verdade Eles atropelaram a Lennon A atitude ia ser diferente Mano se eu fosse a Allison Eu ia ser o assassino Dessa série Entendeu Eu ia estar matando Um por um Eu tô esperando Esse plot No final De descobrir Que na verdade Quem tá lá Perseguindo todo mundo Pra matar Porque esconderam esse crime É a própria Allison Que tá fingindo ser a Lennon Porque se fosse o contrário Será que eles teriam Largado o corpo assim De qualquer jeito Mano Eu fico pensando Eu tô pensando muito Nesse negócio Tá ligado Se esse plot rolar Vai ser massa Eu vou curtir esse plot Mas essa foi minha review Levemente irritada Com esses filmes de terror Super cringe Mas intrigantes E eu quero saber Se algum de vocês assistiu Se vai assistir Deixa aqui nos comentários E vamos esperar Sair os próximos episódios Pra gente descobrir Quem que é O assassino Ou assassina Por trás de toda essa história Beleza? Um beijo bem grande Meus amores Eu vejo vocês no próximo vídeo E bye bye Tchau